TV Unifra, canal 15 da NET e TV Campus UFSM, canal 15 da NET em Santa Maria. A TV Cachoeira, canal 11 em Cachoeira do Sul, TV Univates, canal 15 da NET em Lajeado, são algumas das parceiras da TVE. Estas e outras 20 emissoras espalhadas por todo o Estado estão construindo junto com a TVE um novo jornalismo colaborativo, dinâmico e que leva até você pelos jornais Canal Aberto e 2ª edição, o Rio Grande de Todos. Obrigado aos nossos parceiros e obrigado a você que também faz parte desta parceria.